Diretamente da Bahia pra todo o Brasil É o forró do título papai Inúmero Aras Caraíbas Alô Leão Barros Eu sei que o seu coração não quer um novo amor Mas me escuta por favor Dá uma chance pra nós dois Deixa eu cuidar de ti Sei que já se machucou demais Mas pode confiar em mim Amor, eu nem sei fingir Não precisa de tempo pra...